Amigos do portal JC24horas, bom dia, nós estamos aqui no shopping Floriano para mostrar para vocês algo extremamente interessante, olha só Mais um evento com a marca Ciclopeças Vai ser agora o desafio da princesa E esse desafio começa, vou mostrar para vocês aqui, olha só Desafio da princesa com 10 mil em premiações E o evento começa, olha só, unindo o novo, o moderno E o histórico, digamos assim, né, que na verdade não é antigo As pessoas da minha idade, da minha época, com certeza cadalaram muito numa bicicleta deste modelo Era comum as pessoas botarem essas almofadas aqui para ficar mais à vontade, né, no bumbum para não machucar muito E essa moderna a gente fica sem entender como é que é o seguinte A mesma anatomia do corpo humano antigamente se sentia confortável com esse tipo de assento E sem modificar nada no corpo humano, hoje a modernidade é essa aqui Fica a dúvida, tem conforto? Tem segurança? Qual é a diferença? Com a palavra, quem entende do assunto, nossa amiga Alex e Luísson, né E aí Luísson, tranquilo, beleza? Tranquilo, graças a Deus Nós estamos aqui hoje, da início aqui, queria convidar o pessoal do Floriano e da cidade vizinha Para vir aqui do Floriano Shopping, conferir essas bikes antigas que estão aqui expostas A partir de sexta-feira a gente vai estar com mais outras bikes da última geração que nós temos aqui E hoje nós estamos aqui com as bikes antigas começando Vamos até domingo, vamos dar uma volta aqui no shopping Porque as bikes estão espalhadas no shopping todo Alex, você entende do assunto, inclusive é o responsável Sempre que alguém vai iniciar no ciclismo, você traz um profissional para fazer o bike fit Para ver a medida tudo Agora me tiram a dúvida aqui, antigamente, né O conforto era representado por isso aqui O corpo humano não modificou em nada E o ideal, o recomendável é isso aqui, fininho e tudo mais Queria que você me dê para explicar essa diferença É a evolução, né? A evolução das bikes ao longo do tempo E aqui a gente trouxe aqui essa exposição justamente para mostrar isso E a gente queria agradecer também ao doutor Teodoro Sobral Que cedeu as bikes dele do seu museu de bikes antigas Estão todas expostas aqui, a gente vai ver aqui E o seu Leopoldo, lá da Rua do Amarante Ex-funcionário dos Correios, né? E também cedeu duas bikes para a gente Isso aqui é uma bike utilizada por ele Para o trabalho Durante os 55 anos que ele trabalhou nos Correios, né? Foi entregando carta nessa bicicleta aqui em Floriano Interessante Então ele vai vir também Vai vir para prestigiar aqui as bikes dele Tá? E aí a gente faz todas as condições, né? Eu estive olhando e tem mais Vamos por aqui, né? Interessante também aqui, JC Interessante que nessa época de 62 Essa bike aqui, ela tinha uma opção de você ter o documento dela Era O emplacamento O meu Leopoldo emplacou essa bicicleta Olha, rapaz, interessante Ela tem a placa O emplacamento e tudo, rapaz Ele está lá procurando, é... O documento dela Viu? Que foi procurando lá É Na época era obrigatório o emplacamento da bicicleta Ah, rapaz, interessante E aí a gente fica muito honrado Agradecer aqui ao Dr. Leopoldo Vai com uma monaretazinha Coisa mais linda Top, a bike perfeita E vai estar aqui também exposta Vamos dar uma olhadinha nas outras Vamos lá A gente aproveita Enquanto vai vendo aqui a bicicletas Vai também É... Mostrando para vocês o shopping E você que ainda não conhece Especialmente você que mora Distante de Floriano Olha só Bom dia jovem, tudo bem? Bom dia Como é que está aqui a empresa? Tranquila? Tranquilo Graças a Deus, né? Maravilha, então olha só Passando aqui pelo shopping Registrando aqui o parceiro Posto Aliança O melhor posto combustível da cidade Está aqui também no Floriano Shopping Bom, aqui é o seguinte Nós estamos vendo a exposição de bikes Antigas Juntas com as bikes modernas Ao lado de duas pessoas que entendem Do assunto Nosso amigo Wilson Luiz Coutinho E nosso amigo Alex Da ciclopeça E aí a gente convida a todos, né? Virem visitar o shopping Visitar a exposição, o museu de bikes E também virem no domingo Prestigiar o desafio da princesa, pessoal Vai ter um circuito de kids Criançadas de 4 a 11 anos de idade Que vai ocorrer aqui no pátio do shopping Com toda a estrutura A gente vai montar o circuito aqui As inscrições são grátis, tá? As inscrições podem ser feitas aqui no shopping Nas lojas Dragão Parceira nossa do evento E lá no centro nas ciclopeças, tá? Ou então pelo meu zap, entendeu? 8999924 9865 Crianças de 4 a 11 anos A única requisito É a obrigatoriedade do uso do capacete Justamente para evitar um acidente com a criança, tá? Muito bem Domingo, a partir das 7 horas da manhã Aqui no pátio do shopping A largada do desafio da princesa E desafio da princesa kids Dia 8 de dezembro Mais um evento com a marca ciclopeças Olha só, Luís, essa aqui Essa daqui é o mesmo ano daquela outra lá O mesmo modelozinha Que é do Teodoro Sobral Faz parte do museu dele Aqui ele comprou essa bike Que tinha 11 anos de idade Ele comprou e adquiriu essa bicicleta Ela também era emplacada Só que ele não emplacou ela Mas tem um localzinho da emplacação O mesmo ano daquela primeira Maravilha então Então Um aula de história sobre bikes Aqui com esses dois mestres no assunto É, vamos nós aqui Tem mais aqui, olha só Rapaz, eu particularmente Estou viajando no tempo Porque eu cheguei a pedalar da Cervigina Estou com 5,5 É da minha época, viu? Vamos nós aqui Essa aqui também Também do museu do Teodoro Sobral Que nos cedeu as bikes, né? Para que o pessoal possa conhecer Essa belíssima história Esse bike é restaurado É uma monarca de 1964 O ano que eu nasci 55 Eu me lembro, rapaz Olha só, pessoal Gostava muito isso aqui Para dar mais beleza Era a sinalização Hoje Os sinalizadores são todos de LED Carregamento USB E tudo Que dá uma visibilidade bem maior Maravilha Tem mais ainda, Alex? Aqui, olha Ah, rapaz Está só começando Só o que tem aqui A do Socorro A gente não trouxe ainda Pronto Tem outra do Teodoro Sobral também 65 Ela Faz parte também do museu dele A luzinha lá Varal a disco Varal a disco Maravilha, rapaz Olha só, rapaz Estou viajando no tempo Graças a turma aqui Das 5 peças E você também Pode fazer essa viagem, né? Vem aqui Você vai fazer um passeio no tempo das bairros Você vai fazer um passeio no tempo das bairros Você vai fazer um passeio no tempo das bairros Você vai fazer um passeio no tempo das bairros Eu também, né? Eu também, né? Vamos nós aqui Outro parceiro aqui do shopping Parmadute 24 horas na sua exposição Olha aqui a gente vem, J.C. É um antigo Modificado para um novo Hum, interessante Um Amonarque Do nosso amigo Frank Das Odifas Piauí Tá? Só que ele pegou o quadro da Monarque E lá na ciclopeça A gente fez toda a reformulação da bicicleta Tá? Então colocamos a marcha para ele Para a bike ficar mais leve Melhorar a pedalada dele Subidas Tá? Para tomar um guidão mais alto e tal Então a gente faz também essa restauração Essa reforma de acordo com gosto do cliente O antigo e o moderno não só a bicicleta Não só a bicicleta Pronto Agora sim Essa daqui é interessante Pronto, vamos nós Essa bike aqui o Tio Odifas comprou ela Na década de... Na década de 50 De 90 98 Quando a Monarque fez 50 anos É uma bicicleta nunca rodada Ele comprou mesmo Para expor no museu dele Essa bicicleta nunca rodou Ela só é para museu E é uma edição de comemoração dos 50 anos da Monarque Opa, maravilha É a barra circular É a barra circular Aprendi no bichão dessa aqui Aqui ó As inscrições da... Só rapidinho aqui Alex Olha só Farmadute presente aqui no Floriano Shopping 24 horas esperando por você Na Avenida Eurípica de Aguiar Com nós Na Loja do Dragão Aqui do Shopping né É onde vai estar também as inscrições da categoria Kids Pronto Maravilha então Então se estiver aqui no Shopping Pode se dirigir aqui a Loja do Dragão Já fazer sua inscrição E trazer o garoto para brincar com a gente no domingo V8 Pronto Anamela Tazinha que está parecendo a bicicleta do pai dela É Anamela nós estamos viajando no tempo aqui Através do pessoal aqui da Ciclopest Vendo esses modelos antigos e realmente Dando uma viajada aqui no tempo e no espaço Bom dia Tudo bem? Graças a Deus Como é que está a empresa aqui menina? Está ótimo Estou esperando E aí tudo de par graças a Deus né Muito bem Bom dia para vocês tudo de bom Olha só mais aqui Outra barra circular né Isso Também exclusiva Nunca rodada também Opa maravilha 89 Isso aí é um pouquinho mais Da minha idade Essa daí ó Olha só A gente tem uma relíquia Uma verdadeira relíquia Essa é a Leste 70 É Da Monarque né Que foi uma das edições mais históricas Mais consagradas Dessa marca né Nacional Ei Quando eu ia Moleque andar nesse tipo Como o guidão é alto Ele faz a curva por cima É o barulhar né É Eu colocava Botava a perna por dentro Pedaleia muito assim também Eu não alcançava para pedalar na cela Botava a perna por dentro do arco do quadro né Exatamente Rapaz é uma verdadeira viagem Do tricampeão Do tricampeonato Do tricampeonato brasileiro Do tricampeonato brasileiro Do 70 É no México Brasil Fabricado especial para esse evento Rapaz Tem mais aqui Ali Ó Leste Para você que vive Nesse ramo Performando bicicleta Vendendo E tal É uma verdadeira viagem Para te agradar Isso é muito gratificante É muito gratificante Aqui Meu amigo Essa eu garanto que eu não conhecia Não Essa aqui já é uma bicicleta diferenciada Essa é uma bicicleta Personalizada Ela é fabricada por um artesão em São Paulo Então Sob encomenda Cada bike que ele fabrica Ele fabrica com um design Um quadro modelo diferente Então é uma bicicleta exclusiva Não tem duas bicicletas iguais Tá vendo Então Ela junta Nela O que tem de antigo O modelo antigo O que tem de mais moderno Que é o sistema de troca de marchas dela Que é o Nexus Da Shimano Onde a troca de marchas é feita Dentro do próprio cubo da bicicleta Como se fosse uma caixa de marchas Se torna a bicicleta muito leve para ser pedalada Pesada ela ser uma bike pesada Mas é uma bike muito leve para ser pedalada Por conta dessa transmissão da Shimano Muito bem Tem mais uma disso Explicidade Vem com o farol também a DINAMO Ela vem com a suspensão aqui na frente Totalmente diferente de tudo que se vê em bicicleta De que é? Porque é projetada por uma artesão Isso é do professor Stiles Cliente nosso lá da loja E cedeu essa bike para essa exposição Muito bem Vamos mais aqui Quando vocês eram crianças Essa daqui era Isso rapaz Olha só Manarita Monareta É verdade rapaz Olha só rapaz Que viagem Muito bem Aqui Essa é a Monareta Outra boda também Porque é só botar essas frases Né? Essa bicicleta também É uma bicicleta também Da coleção do Seu Leopoldo Lá da Rua do Amarante Viu? A gente agradece mais uma vez Por nos ter seguido Para mostrar para a criançada Para os adultos Para recordarem a criançada Para conhecer Maravilha Alex A gente sempre destaca o nome da ciclopeça Alex e do Wilson Mas a gente sabe que é um trabalho em equipe E tem outros parceiros Os que tiver na memória Você pode citar outros parceiros Que você tem aqui A gente tem as óticas Piauí Que é a organizadora do evento junto com a gente Ciclopeças Alto Escola do Cão do Britique Que é outro organizador Nosso parceiro da Visual Amaury O Luiz da Black Events Organizador Nós temos as AIS Que é a leite de óticas Que a ótica que os Piauí representam Tá? E temos o apoio Em março Para o nosso patrocinador Master Que é a Prefeitura Municipal De Floriano Os fabricantes Das bikes Hoje Aldax Vereador Maurício Bizerra Vale do Riachão Tá? Clínica de olhos Doutor Herd Garoto Atacado Tá? E aí a gente vai ter Garoto Parco Atel Deputado Doutor Francisco Clínica AME Grand Pizzas A Ciclopeça JMB Mídia Postos Martinez Que é nosso parceiro De sempre Tá? A Black Event do Luiz Aí a gente vai ter também Astecom Tá? Nosso amigo Pedinho Da Referencial Contabilidade A Coifiodonto Tá? O Darby da Academia É... Entre alguns outros parceiros Que... Um evento pedalado por muita gente Um evento sim Nosso grande parceiro Edmilson Do Atacadão do Caruaru Clínica do Beto do Chuvinha Pródias Dentárias Tá, pessoal? Então, maravilha então Parceros fortes Alex, parabéns a você pelo evento Que você está sempre pra frente Todos ciclistas Esses parceiros aí Que a gente aí falou Isso é que é o bom, né? Faz porque gosta, literalmente Que é muito importante Viana, cabelo, viu, meu amigo? Desculpa, não tava esquecendo de você Muita gente, muita gente Alex, mais uma vez parabéns e sucesso, viu? Estaríamos prontos pra fazer a cobertura Pode ter certeza disso Ah, beleza, com certeza Contando com você aqui Pra esse grande evento Reforçando mais um convite Convite mais uma vez Domingo, dia 8 Circuito Kids Pra Criassada Pedalar no Pátio do Shopping E o Desafio da Princesa No 2019 Com premiação de 10 mil reais Que faz parte do Campeonato Glória Ales de Motobike Tudo aqui, então Vão prestigiar a partir das 10 horas A galera já tá começando a chegar da trilha Você já pode ver atletas aí De todas as cidades Dessa região centro-sul do Piauí Terezinha Pra baixo aqui Vai descer ciclista Maravilha Tem mais de 100 inscrições feitas já Mais de 100 inscrições Mais de 150 inscrições Mais a criançada Aqui no Pátio do Shopping Convidar o pessoal Pra assistir Assistir E também Ver as bikes antigas E no final de semana Tem a competição Tem música ao vivo aqui No show Maravilha É um evento pra todo mundo Quem pedala E quem quer ver os ciclistas pedalando Quem quer ver o sofrimento dos atletas aí Pronto Maravilha Valeu Obrigado É isso aí pessoal Encerrando Depois dessa viagem do tempo Portal JC 24 horas Com vocês